Pessoal, um vídeo novo aqui no canal, um pouco diferente do comum. Bora, Ricardo! Estamos aqui com o Ricardo aqui. Já vamos sair aqui agora para fazer um teste aqui no Gol. Mexendo nele aqui para ver se resolveu o problema. E a gente já vai agora... Abri aqui um pouquinho, né, Ricardo? Para ver se dá uma luz aqui. E muito calor. E a gente vai na casa do cliente lá para ver. É um Uno. Diz que deu pane elétrica, não está funcionando lá. E a gente vai dar uma olhadinha lá e a gente vai mostrar o defeito. E vamos que vamos! Rumo ao destino Uno. Uno estragado. Fusquinha na nossa frente ali, ó. Lá vai suberano. Fusquinha bonita, hein, rapaz? É, beleza. E daqui a pouquinho a gente está lá. Para a gente mostrar o defeito lá. Um lugarzinho longe, viu, Sano? Mas nós vamos chegar. Vamos chegar aqui na casa do cliente. Vamos lá pegar as farramentinhas lá. E vamos lá ver o defeitinho lá. Oi, cara. Pera aí, garro aqui. E aqui, pessoal, até então aqui parece que era só o carro do cliente. Era só o cabo aqui, ó. Está apenas solto. É, agora a gente tem a mesma. Só que parece que a gente está com a bateria também descarregada, né, cara? Aqui já tem o cabo de feita? Não tem não, né? Poxa, não tem. O barquinho, entendeu? Só o cabinho aqui estava solto. A gente colocou, mas acabou de ver aqui, ó, que a gente não tem bateria. Aí a gente vai ver se a gente consegue ajeitar uma bateria ali, ó, para fazer os carrinhos funcionarem. O pessoal que tem mais defeito, parece que o carro está fervendo também, tá? Dizendo aqui, viu uma fumaça saindo aqui. O cliente, eu estou falando assim porque eu estou na casa do cliente. E surgiu o vídeo aí, ó. Foi interessante, tá? Agregar valor aí. Se inscreva no canal. Funinho. Parece que só soltou o cabinho aqui, ó. Está meio volcado comigo, que eu estou querendo mais agravar. Tivemos um problema técnico aqui, ó. Esquecer uma 11 e socorro é assim, pessoal. Olha lá no alicate universal. A gente vai fazer trocar a bateria. Vamos colocar a bateria aqui. Vamos ver se o carro vai entrar em funcionamento aqui, pessoal. Para ver se a gente resolve aqui, pelo menos, para ir funcionar. Bora lá. Vamos ver. Isso aí, ó. Eita, Ricardo. Que vergonha que está o caminhoneiro. Estava soltado, esse aí foi o defeito, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Esse carro aqui ainda vai para a oficina ainda. Que a gente vai conferir porque ele alega que saiu uma fumaça aqui. E a gente vai dar uma conferida lá ainda, lá. Então, é isso aí, pessoal. Foi um videozinho diferente hoje para o canal. Valeu, tá? Se inscreva no canal aí, ó. Ajuda muito. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.